Senhor presidente, eu lamento muito. Aqui ninguém tem autoridade para impor a qualquer um senador a sua vontade. Cada um é dono da sua escolha. Cada um é dono do seu voto. E tem que responder aos seus eleitores e à sociedade que representa aqui, e eu represento aqui com muita honra, o Rio Grande do Sul. Portanto, ninguém tem autoridade de botar canga no meu pescoço. Não aceito isso. Aliás, hoje foi o dia dessas censuras inaceitáveis num regime democrático. Aqui tem que se ganhar no voto e não no estado de querer admoestar, corrigir, dar recado ou fazer esse tipo de cobrança. Assumo sempre as minhas posições. Quero dizer também que a Câmara dos Deputados fez um acordo entre a bancada feminina com todos os partidos, inclusive do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSDB, do PMDB e do PP, que era exatamente para preservar isso que está relacionado ao trabalho da mulher gestante e lactante. Um acordo com todos esses partidos da Câmara dos Deputados, com testemunhas e com gravações. Agora, vir aqui fazer esse discurso hipócrita, agora posso dizer, eu me calei até agora, mas não admito esse tipo de comportamento e de atitude desrespeitosa desde o início dessa sessão, quando envergonhou o Senado Federal pela primeira vez da sua história, ocupando a mesa de assalto, como se esse fosse um Congresso da Venezuela. Isso não é a Venezuela, é o Brasil. Quero dizer também, muito obrigada, muito obrigada. Agradeço, agradeço a Vaia, agradeço a Vaia. Agradeço a Vaia, agradeço a Vaia. Agradeço a Vaia, agradeço a Vaia. Tenha a palavra, Vossa Excelência, senadora Ana Mélia. Senadora Ana Mélia está com a palavra. Senadora Ana Mélia está com a palavra. Essa é a democracia do Partido dos Trabalhadores. Essa é a democracia. E eu quero dizer também que esse destaque... É assim mesmo a democracia do PT. Não respeita a posição malheia, não respeita. Porque eu ouvi calada o discurso da presidente do Partido dos Trabalhadores. Uma agressão a cada um dos senadores. Os bem-nascidos. Eu sou bem-nascida, sim. Nasci de uma família pobre, a mais velha. E o meu pai me ensinou desde cedo. Não roube, não minta, não engane. Foi assim que eu aprendi. Bem-nascida fui. Por educação e formação com valores de respeito às pessoas. Quero dizer também que esse destaque retira... Retira o destaque feito. O direito às mulheres ao adicional por trabalharem em local insalubre. Retira o direito. Retira o direito. Porque aquele acordo na Câmara aqui não foi respeitado. Os mesmos partidos que agora fazem o destaque para retirar o direito das mulheres lactantes de gestão. Eu também tinha dúvidas. Mas fui convencida quando as mulheres deputadas, que tiveram a coragem de fazer a pedido de enfermeiras e de várias mulheres trabalhadoras, vieram aqui implorar que fosse mantido. Mantido o que está na reforma, porque é a garantia do adicional por taxa de insalubridade. É isso, meu caro presidente. Muito obrigada. Senadora, senadora. Obrigada. 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 Obrigada.